Quando observamos a natureza, toda sua complexidade, a estrutura da vida cobrindo o planeta inteiro, as belezas naturais, o funcionamento das leis e do universo, percebemos o quanto é sábio o nosso Criador. É hipnotizador, é lindo, é belo e surpreendente o nosso planeta, suspenso no espaço, gravitando em torno de outros astros. Como se fôssemos um tesouro suspenso, sendo conduzido pelos céus a um destino divino. Quando estudamos o encandeamento das moléculas, do incrivelmente grande ao incrivelmente pequeno, todo o mecanismo que mantém a imensidão, certamente encontraremos a sabedoria e o amor de Deus. É incrível que ainda existam pessoas que, apesar de serem inteligentíssimas, se dizem ateus. No entanto, entendemos que a maioria dos ateus são assim exatamente por causa das religiões, uma vez que o Deus das religiões muitas vezes difere do Deus real, pois este não tem limites, enquanto o Deus das religiões muitas vezes está preso nos dogmas e no preconceito daqueles que o pregam. A grande verdade, no entanto, independe de religiões, independe do que o homem pense ou do que o homem deixe de pensar. Por que Deus, em sua sabedoria, em seu amor, em sua bondade suprema, não espera a opinião de homens ainda imaturos, ainda distantes da verdadeira realidade, para cumprir com o seu trabalho imenso e amoroso, de criar as almas e fazê-las crescer, fazê-las irem em frente em busca de seu progresso. E para isso, supre um universo inteiro de planetas, de estrelas, de astros destinados às mais variadas funções e lugares como a nossa terra, onde, apesar da dificuldade e do sofrimento que possa existir, cumpre exatamente o seu papel de nos carregar, de nos levar a um destino mais alto, a um destino de superar as nossas dificuldades e nos tornarmos espíritos de school, espíritos preparados para missões mais sublimes, na beleza suprema que Deus prepara todos os momentos para seus filhos.